Estamos aqui no segundo tempo do jogo portuguesinha da Ponte Raza versus a Azul Antônio Vilela. Segundo tempo, começou. Estou entregando a mão ali, desculpe-se, eu tenho um sonho, mas já está com você, eu tenho um canto, é com você, eu tenho um canto. Estou lindo, tão louco meu, meu amigo, depois que você, eu sou tão louco, eu tenho um canto, é com você, eu tenho um canto, é com você, eu tenho um canto. Você também não te perdi, porque está na culpa do amor, você até que você me entregar, até me ver o espaço, eu tenho um canto de desculpa. A CIDADE NO BRASIL O Zagueiro tirou em cima da pinta, hein? O Zagueiro pegou, hein? O Zagueiro tirou em cima da pinta, é com você, eu tenho um canto de desculpa. O Zagueiro tirou em cima da pinta, é com você, eu tenho um canto de desculpa. O Zagueiro tirou em cima da pinta, é com você, eu tenho um canto de desculpa. O Zagueiro tirou em cima da pinta, é com você, eu tenho um canto de desculpa. O Zagueiro tirou em cima da pinta, é com você, eu tenho um canto de desculpa. O Zagueiro tirou em cima da pinta, é com você, eu tenho um canto de desculpa. O Zagueiro tirou em cima da pinta, é com você, eu tenho um canto de desculpa. O Zagueiro tirou em cima da pinta, é com você, eu tenho um canto de desculpa. O Zagueiro tirou em cima da pinta, é com você, eu tenho um canto de desculpa. O meu trabalho para quem é o meu filho Não sei se não me carrega, eu vou correr você Mas eu não tinha que trabalhar, só a noite de ir prazer E pra juntar pra ganhar o marquilidade Quem aí? Tomar que uns cinquenta reais Não sei se não me carrega, não sou o meu filho Mas eu não tinha que trabalhar, só a noite de ir prazer E pra juntar pra ganhar o marquilidade O que é isso? Deu em fila! Deu em fila! Deu em fila, Entscheidung! O meu amor! Sim. O meu amor, o meu amor, o meu amor Manda o buraco, eu vou pagar Mas o irmão dela não gosta O primeiro relato, o coração me pedaça O meu amor, o meu amor, o meu amor O zagueiro lá Abusado daquele zagueiro Zagueiro abusado Ele quer sair de plano toda hora lá atrás Pegou? Pegou de novo, né? Olha lá, assim Tá 3 a 1, né? Aê, ó Ficou boa essa suma que você criou aí Oi Não, tá bom O importante já tá feito Fazer a relação dos atletas Vem, tá bom Onde vamos ir a entrar Ó 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?